Bom dia pessoal, aqui é o Genécio Ferreira do canal Genécio Titâmico, estou indo para mais uma pesquisa de preços no Curral do Gado, na cidade de Tabira, na perna da maior futeira de gado de Pernambuco, beleza? Gostaria de deixar um abraço para os canais, Fábio Alegário, Fábio Santos, Maria Sofia, canal Vamos a Rocha, meu amigo Japa, canal Tão Destino de Tudo e Pouco e para o meu amigo Tico em Ação e Desculpa, beleza? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E vai diminuir uma coisa, solta Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos aqui para o curral Como é que você foi, dava? Você vai morrer de 14 mil 14 mil 14 mil, pessoal Ok Vamos lá 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 Bom Vamos lá Vamos lá Tá precisando Vamos lá Vai pegar o burinho agora Despira Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL